Bem-vindos ao meu canal, eu sou Giovanni Piaci e hoje eu estou aqui com esse livro, a autobiografia do Peter Frampton, Do You Feel Like I Do? O livro foi lançado em outubro do ano passado, por enquanto ele ainda não chegou aqui no Brasil em versão traduzida, mas de qualquer forma, eu acho que para quem tem interesse e tem um conhecimento básico de inglês, é uma leitura super válida, já que ele usa uma linguagem bastante simples aqui. Por que eu estou falando sobre isso hoje? Eu acho que por mais que seja um livro muito legal para qualquer fã de música, para qualquer fã de rock, para quem é guitarrista especificamente, ele tem muita coisa legal aqui ao longo de toda a história de vida do Peter Frampton. É muito legal ver ele falando sobre os músicos que influenciaram ele, os guitarristas que tiveram algum impacto na forma de tocar dele, e também para a gente entender como é que ele chegou naquele som tão característico dele. Uma coisa que eu achei muito interessante, até que inclusive eu jamais imaginaria, é sobre um momento ali que ele fala bastante sobre o Django Reinhardt. Para quem não conhece, era um guitarrista antigo de jazz, que tocava só com dois dedos, e o Peter Frampton fala ali sobre o quanto ele costumava escutar os discos desse cara na casa dele, com os pais, e o quanto esse cara influenciou ali na forma dele de tocar. Além disso tudo, ele fala bastante coisa também sobre equipamento, e principalmente sobre gravação e técnicas de gravação em si. Então, ele conta bastante coisa sobre o período que ele passou tocando com o George Harrison, ali fazendo sessões de estúdio com ele. Obviamente, ele conta sobre o período que ele tocou com o David Bowie também, e como não podia deixar de ser, pulando aqui um pouco mais para a questão de equipamento, ele fala com muitos detalhes sobre a famosa Les Paul Phoenix dele, que caiu ali do avião no começo dos anos 80, e que décadas depois ele acabou reencontrando essa guitarra. Resumindo, o livro é meio que uma grande aula de história sobre o rock dos anos 70, e inclusive sobre a música em geral também. Hoje eu resolvi fazer um vídeo um pouco diferente aqui, foi realmente um vídeo um pouco mais curto, mas a ideia foi realmente passar essa indicação. O Peter Frampton é um guitarrista que eu gosto muito, eu acho que ele foi muito importante para o rock em geral, e muitas vezes ele acaba nem tendo... O crédito que merecia ter acaba não sendo tão falado quanto outros guitarristas. Por hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa aqui nos comentários se você lê o livro, ou se você gosta do Peter Frampton, e até o próximo vídeo. Valeu!